O negócio é o que, Beto? Não, o acarajé da neguinha aqui é show de bola, cara. Não, e qual é? Você tá insistindo pra quê? Pra você comer. Chama ela, Cláudia. Eu vou trazer uma pessoa aqui que é fã de acarajé. Eu não como em homenagem a ela hoje. Pra deixar ela de... Água na boca, né, Beto? É. Com água na boca. Ó ali, ó pra ali, ó pra ali, ó, ó. Ó a mesa. Não tinha aquelas gafas de cerveja que tá atrapalhando tudo pra ver. Um tanto de prato de acarajé que foi consumido hoje aqui, ó. Enoque. Tá uma boa acarajé, Enoque? Tá uma boa acarajé? Fala aí, Beto. Acarajé é delícia. Fala aí com Cláudia. Fala aí, Bárbara. Fala aí, Lu. Fala. Dez. Dez. Acarajé. Todo mundo na acarajé de quem? Na acarajé de quem, Beto? Da dona neguinha. Dona neguinha, não. Não, vamos pegar o nome com isso. Eu não mostrei ainda a bancada onde produz acarajé. O nome da senhora é? Joanice. Mas me chamam de neguinha. Neguinha, neguinha. Ah, Joanice. É. A carajé da Joanice. Aqui que o bairro é esse aqui? Aqui é Jardim Paulistano. Jardim Paulistano, São Paulo. São Paulo. Ó, eu mostrei que aqui dentro tem só essa familiarária, bem muito de jovem, que consumindo acarajé. Tem Nani aqui. E tem mais gente aqui fora, ó. Ô, César. Que também fez parte desse mesmo objetivo. Acarajé, 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 acarajé. Agora eu vou mostrar a bancada da acarajé. Onde é produzida aqui. Não é aqui, neguinha? É. Na frente do freguês. Então, você tem a qualidade. Quentinho, né? É, o apetite despontando aí a fé em fogo. E sabe o que é que tá sendo feito e da maneira que é feito também, né? Com todo cuidado e ainda usa os equipamentos necessários. tudo brilhando. Tudo brilhando. Podia ser mundo da louca, não é? Cheio. Aí, velho. Ó. 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 Isso aqui é os bolinhos que você... Bolinho de acarajé que Beto tá me trazendo aqui. Que funciona assim, ó. Aí, abre. Ó, pra ir. Passa. Sem cumprimento não, né? Passa o molho. Preenço. E ó. Isso aí eu tô molhando a cara de... É feito na hora. Só que demorou pra comer, já tá um pouco frio. Delícia, Beto. Mas é bom. Bom. Hum.